Bom demais! Oferecimento Finesse! Transformar momentos especiais em eventos inesquecíveis! Iuf! A moda com atitude! E se acendem dentro do meu coração! Mas de repente me vem a vontade de te ver! Nada, 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 nada! Olá! Muito boa tarde! Pode chegar que o Bom Demais está no ar! Dia 27 de dezembro de 2014! Último programa do ano! E hoje no programa você vai ver junto comigo Previsões para 2015! É isso mesmo! Saiba também quais os cuidados você deve ter com o seu animal de estimação antes de viajar! E claro também, olha, teremos aqui a presença de cirurgião plástico que vai falar com a gente sobre as novidades do momento! Não perde não! Fica comigo até o final que hoje o programa promete! E o som da nossa pista de hoje é por conta de Danilo Rudak que está de volta, Teresina, cantando e encantando os piauienses! Bom demais! Está no ar! Nem dor de dente, nem chuva caindo, torrencialmente, nem coisa nem gente Nada que apareça em minha frente, me separa de você Nem dor de dente, nem chuva caindo, torrencialmente, coisa nem gente Nada que apareça em minha frente, me separa É som maravilhoso hein Danilo! Prazerzão de ter você aqui com a gente! Bem-vindo ao Bom Demais. Boa tarde. Bom demais estar aqui, Viciane. Felicidade estar aqui contigo de novo nessa casa. E eu fico feliz de poder estar aqui falando um pouco sobre a carreira e dos novos planos. A gente que fica feliz de ter você aqui de volta, né? Porque você está morando há dois anos fora do Piauí, mas sempre que tem oportunidade, volta aqui para a terra para rever os amigos e, claro, mostrar seu trabalho, né? Isso mesmo, isso mesmo. Sempre que eu posso, eu volto para visitar os amigos e fazer shows, né? Contar as coisas novas e produzir coisas novas também com os parceiros de sempre. Danilo, você já dividiu Senna com outros artistas, artistas a nível nacional que você se orgulha? Alguém que você já conheceu também? Pois é, cara. O bacana disso é que a música nos permite. Uma coisa muito importante, assim, que foi um dos momentos incríveis, foi poder participar de uma sessão de gravação com o Arthur Maia. O Arthur Maia é o baixista, assim, algumas pessoas podem conhecer porque ele é o baixista do Gilberto Gil, né? Depois de uma época, assim. Mas ele é um grande nome da música brasileira, já gravou com um monte de gente, tem um trabalho solo de música instrumental. E ele pôde vir aqui participar de uma coletânea que iria ser lançada, acabou que não rolou, mas são essas horas de estar gravando, trabalhando com ele. Ele gravou o baixo de uma música do Galvão, Galvão Júnior, chamado Armadilha, nessa coletânea. Ele gravou o baixo dessa música, foi maravilhoso. Olha, eu tô até perguntando isso porque eu tô sabendo que vem por aí um encontro maravilhoso, né? Verdade. No próximo dia 10, o Digão dos Raimundos vai estar aqui em Teresina e vai estar numa festa junto com você também, a Banda Acesso, né? Isso, olha, três grandes nomes, na verdade, né? Pois é, cara. Como você disse, vir pra cá e não fazer show é impossível. É verdade. E é massa isso, sabe? Porque, pô, aí vamos estar lá fazendo esse show nesse dia e eu soube que vai ter uma atração ainda que tá sendo definida, mas... Uma atração surpresa, né? Surpresa. Então, olha, já já quero falar mais sobre esse mega encontro dia 10 no Quintal Rock Bar. Danilo com a Banda Acesso, olha que maravilha já. E ainda mais Digão da Banda Raimundos. Aqui em Teresina, claro, você tá super convidado. Danilo, já eu volto pra conversar contigo, tá bom? Que antes eu quero dar um recadinho pra você, mulher. Aproveita o sábado, olha, sair de casa e aproveitar pra dar aquele toque na beleza, né? Quero mandar um super beijo pra todas as profissionais que formam o Centro de Beleza Revitar ali na Zona Leste da capital. Meninas, um grande beijo. Você aí de casa, olha, aproveita o sabadão. Passa lá no Revitar pra arrumar os cabelos, fazer aquela maquiagem, aquela massagem. Olha, hum... Ah, então é uma equipe de peso, é uma equipe super profissional, claro, esperando por você. Porque pra estar no Natal bem bonita, né, também, na festa de Réveillon, tem que dar aquela caprichada a mais. Então, claro que o lugar certo é no Centro de Beleza Revitar. Revitar também, as meninas que lá estão sempre cuidando dos meus cabelos, fazendo minha maquiagem aqui no programa. Ó, um super beijo pra você, tá? Quero aproveitar, gente, e mandar um beijo também pra Milena, da Fio Secreto. Olha só, que me presenteou com um óculos maravilhoso, né, já pra viagem do Réveillon, pegar aquele sol. Milena, super beijo pra você, tá? Depois quero te trazer aqui no programa. Agora, olha, você concorda comigo que todo brasileiro sempre tem que dar aquele jeitinho e acaba deixando algumas coisas pra última hora, né? Pra falar um pouquinho sobre esses detalhes, e a mulherada, às vezes, né, não tem aquele tempo de tal, no ano inteiro, correndo, né, pra dar aquela emagrecida, aquela cuidada. E aí, chega o final do ano, vai aderir a cirurgia plástica, e isso tem que ter um certo cuidado, tá? Pra falar com a gente, tô recebendo aqui o doutor Leandro. Tudo bom, doutor? Cirurgião plástico. Leandro, doutor, fala com a gente, quais são as cirurgias plásticas mais procuradas? E nessa época do ano, especialmente, final de ano, né, que a gente sabe que sempre tem isso. Ah, não deu tempo de malhar o ano inteiro, tenho que ficar magra, bela. Vou aderir a cirurgia plástica. É isso mesmo? Boa tarde, Suiane. Boa tarde. Boa tarde a todos. É bem por aí, na verdade, a procura, ela cresce muito nos períodos de proximidade das férias, final de ano, e basicamente a gente tem uma quantidade maior de pacientes procurando. Mas é importante todo mundo saber que cirurgia plástica é uma especialidade cirúrgica e o procedimento em si é um procedimento que tem que ter bastante critério, tem que ter uma seriedade muito grande na execução e a procura, ela tem que ser criteriosa. E eu costumo sempre falar para os nossos pacientes, é importante saber, pesquisar bem, procurar um especialista com uma formação adequada e ir num hospital bem estruturado. Certo. É, doutora, há uns sete anos atrás, aqui em Teresina, muitos se ouviam falar em lipolite, né? Inclusive, quando esse assunto veio à tona, virou uma febre, acho que não só por aqui em Teresina, mas acho que em outros lugares também. E aí muita gente procurando, né? Procura muito grande, só que também as complicações foram gigantescas. Logo depois desse out, desse boom da lipolite, a gente já começou a ouvir mesmo o termo lipospiração. Parece que o termo até pesa mais, né? Que é a lipolite. São realmente procedimentos diferentes ou não? É a mesma coisa, tem nada a ver? Boa pergunta. Essa pergunta é fundamental para quem está assistindo a gente. Todo procedimento que envolve a introdução de uma cânula e a aspiração do conteúdo de gordura é lipoaspiração. Os nomes podem variar principalmente com o aspecto de marketing, o aspecto mercadológico, entendeu? Muitas vezes esses procedimentos que são feitos em clínicas não têm uma segurança adequada para tal procedimento. Muitas vezes são realizados... São feitos em clínicas de estética, no caso, né? Muitas vezes, certamente por não cirurgiões plásticos, a grande maioria das vezes, e com anestesia local. A anestesia local também é uma anestesia que tem seus riscos, porque ela pode causar toxicidade, ela pode vir a causar um choque anafilático no paciente ou qualquer outra complicação. Então é não indicada. E numa retaguarda sem estrutura para absorver uma complicação. Então, assim, é mais prudente o paciente executar um procedimento como esse, que é um procedimento cirúrgico em um hospital por um profissional especializado. E isso é o mais prudente. Então, assim, esses procedimentos são todos eles procedimentos cirúrgicos e não podem ser banalizados. A diferença de nome não implica a diferença de complicação. As complicações são inerentes a qualquer um desses procedimentos. Para quem vai curtir agora o verão, vai pegar uma praia, tem como fazer uma cirurgia plástica? É recomendado ou não? Não. Quem vai fazer a cirurgia no verão só vai poder aproveitar o próximo verão. Eita, mano! Porque esse verão vai estar comprometido com a recuperação, né? Mas o bom da nossa Terezinha, do nosso P.O. é que a gente tem verão o ano todinho. Então a gente não vai perder nada, né? Verdade, não perde nada. Doutor, quais são os outros cuidados que a gente deve ter, então? Bom, então, o primeiro passo é essa avaliação com um especialista. E é fácil você olhar, no site da sociedade você encontra. O segundo passo é, uma vez definido o ato cirúrgico, uma bateria de exames pré-operatórios e ter a liberação do risco cardíaco para a execução do procedimento. E, num pós-operatório, o pós-operatório vai ser específico a cada procedimento. No caso, para a lipoaspiração, os cuidados básicos são o uso da malha, a necessidade da drenagem linfática no pós-operatório. O repouso é muito tranquilo, é relativo, a gente costuma dizer. Porque, por incrível que pareça, não dói. Não é um procedimento tão doloroso. Você vai para casa com alguns analgésicos e a malha lhe dá um conforto bom. E os cuidados são básicos de evitar traumatizar, evitar se expor ao sol, a temperaturas maiores e, no mais, é uma cirurgia bem tranquila. Quando a gente fala em lipoaspiração. É verdade. E é um resultado que fica incrível também, né, gente? Exatamente. O contorno corporal passa a ser outro com o procedimento, quando bem indicado. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui, tá bom? Eu gostaria que você volte para a gente falar um pouco mais agora sobre próteses, né? Já que a gente abordou mais o assunto sobre lipoaspiração. Porque esse é um assunto bem legal, né? A mulherada gosta, vem fazendo grandes cirurgias aí, né? Também o número aumenta com o passar dos anos. E dá convidado para voltar aqui, tá bom? Ótimo, agradeço. E queria dizer para o Danilo que o Digão, ele é nosso parente. Olha, ele tá vendo? Ah, é? Ele é Madeira Campos, ele é o pai dele, irmão do meu avô. Olha aí. Eu sou primo de segundo grau. Então vamos todos para o show, convidar a família, né? Claro, vamos lá. Isso é importante. A família vai em peso. Que beleza. Então vamos te ver por lá, hein? Coisa maravilhosa. Olha isso. Doutor, obrigada, tá bom? Olha, gente. O seguinte agora. Quero te falar de moda e para te falar de moda, eu tenho que te falar, claro, da Yuffe. A Yuffe é a moda com atitude e eu estou sempre usando as roupas da marca aqui no programa e no meu dia a dia. Aproveita o final do ano para dar aquela renovada no guarda-roupa. Já sabe o look que você vai usar na noite do Natal? E no Réveillon? Ainda não? Ah, então corre na Yuffe. Olha, hoje o shopping tá aberto, amanhã, domingão também. Vai lá porque a Yuffe dá uma coleção maravilhosa para você arrasar nas festas de fim de ano. Terezinha Shopping, o Praça do Caribe, no Shopping Riverside. Telefone para contato é 131-33-2060. Eu estive lá na Yuffe conferindo as novidades. Dá uma olhada. Agora, atenção, mulherada, porque eu vou te dar dicas do que usar para você arrebentar neste fim de ano. E sabe onde você vai encontrar as melhores dicas da cidade? É claro que é aqui na Yuffe. A Yuffe tá esperando você com muitas novidades para esse fim de ano. Lembrando que tem duas lojas, viu? Uma no Shopping Riverside, na Praça do Caribe, e outra aqui no Teresina Shopping. Agora só, olha que bacana essas duas opções de look que nós temos para te mostrar. Esse vestido total white, total branco, olha, com franjas que dão a leveza, dão movimento ao corpo. E tá super no auge, hein? As franjas estão com tudo, chegaram para ficar realmente. E nós combinamos aqui com a bolsinha de lado, a bolsinha dourada, porque o dourado nunca perde o glamour, né, minha gente? Então, olha só que tal você arrasar no seu Réveillon com um vestido como esse. Olha que você vai fazer bonito. Muito boa realmente essa opção. A outra opção que nós temos para te mostrar é essa opção aqui, olha, com um shortinho boxeador, que continua também no auge da estação. Olha só que shortinho lindo. Imagina só você pegando uma praia, naquela festa, naquela baladinha, com esse look. Ah, você vai arrasar, eu tenho certeza. E aí, olha, a gente colocou uma camiseta sequinha com um casaquinho de crochê também, que dá todo aquele clã no visual. Olha só que máximo. E aí, pronto, basta você pegar, usar e arrasar nesse Réveillon. A outra opção é esse belíssimo vestido que eu estou usando. Olha só que lindo. Um vestido todo trabalhado, todo bordado, olha, pinçado aqui embaixo também. Olha só que bonito. Não, gente, eu amei esse vestido. Para passar o Réveillon, então, tudo. Então, já sabe, hein, essas opções e muito mais, você vai encontrar visitando, claro, a Yuffie, que divide para você em até seis vezes em todos os cartões. E lembrando que comprando à vista, tem desconto especial. Corre para cá, vem fazer a sua festa de fim de ano aqui na Yuffie. A moda com atitude e natural como você. Bom, viu só, hein? Então, lembrando que por lá as novidades não param de chegar. Não perde, não. Dá uma passadinha na Yuffie. Faça como eu, use e abuse dos looks dessa marca. Agora eu vou para um rápido intervalo comercial ao som de Danilo Rudá, agitando a pista do Bom Demais nesse sábado. Bom Demais! Oferecimento Finesse, transformar momentos especiais em eventos inesquecíveis. Yuffie, a moda com atitude.